Nós tivemos essa semana a divulgação dos dados do IPEA, na verdade o Atlas da Violência 2018 que foi divulgado pelo IPEA e entre os vários números que foram apresentados preocupantes para o Brasil, nós tivemos um que no meu entendimento precisamos debruçar um pouco mais a nossa atenção que foi referente ao aumento de feminicídios no Brasil nós tivemos pelos dados 4.645 feminicídios que são os crimes nos quais a mulher é assassinada simplesmente por ser mulher isso significa um aumento no curto período de tempo de 6,4% e aí pode-se pensar, foi um percentual pequeno, ao contrário foi um percentual muito alto do período de 2016 a 2016 no prazo de 10 anos nós temos um aumento nesse percentual quando nós tivemos alteração da legislação brasileira alteração do código penal criando uma tipificação penal do feminicídio é na verdade uma parada no tempo ao voltar ao tempo atrás, isso se dá entre os vários elementos presidente, uma delas que é a redução orçamentária para o investimento de políticas públicas voltadas para as mulheres no Brasil ainda segundo o IPEA nós tivemos uma redução, vejam só, de 96,5 milhões de reais para 32 milhões de reais uma redução em muito, mas muito mais da metade ou seja, nós não vamos reduzir a violência contra as mulheres e a morte de mulheres que o Brasil é o quinto país do mundo aonde mais se mata mulheres se nós não priorizarmos orçamentariamente a mulher na política pública brasileira e nesse sentido, para finalizar, eu queria trazer os meus cumprimentos ao governador do Maranhão que além de aumentar o investimento para a política das mulheres criou uma ação inovadora no Brasil que foi a Patrulha Maria da Penha dando oportunidade para redução da subnotificação e fazendo com que as mulheres tenham um aparelho rápido e imediato para pedir socorro são ações como essas que nós vamos diminuir a violência